Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, rapaz vocês não vão acreditar, mano Mais cedo eu tava gravando o vídeo pra vocês, tava ficando top, esse carro tá fugindo de alguém, mano Aquele cara ali era player, o vídeo tava ficando top, comecei com um tirotei na favela, comecei com um tirotei na favela, olha só como eu perdi a porra de um vídeo Tirotei na favela, depois apareciam uns caras do nada, a gente combinou fazer a, aqui né, pegar as paradas pra gente processar junto Tão indo, tranquilo, vai lá e pra cá, tava gravando tudo, tom nada apareceu, ó Tá tendo um roubo, mano, tá tendo um roubo no banco Bradesco ali atrás, a gente tem que sair da estrada rápido, senão a polícia vinha atrás E se não tiver vindo, né, a polícia tava vindo atrás de nós, mano, aí tipo, cai do servidor Eu, puta que pariu, velho, queria continuar, aí eu fui vendo o vídeo Cara, você acredita que eu não tava gravando nem meu áudio, nem o áudio do jogo, velho Porra, o vídeo tava ficando top demais, velho Tive que jogar a porra do vídeo fora É foda, é foda, acontece Se o meu áudio estiver um pouco baixo, é que eu tô gravando a meia-noite, quase uma hora, então tô falando um pouco mais baixo aqui Os caras acabaram de assaltar um banco ali, mano, banco do Bradesco do Norte Tipo, isso aí você vê o helicóptero da polícia passando Eu tô passando por esse lado aqui, né, pra não dar merda Pra não dar merda pro meu lado Cara, eu tava... Vocês tão vendo que eu tô postando um vídeo, né Tô postando um vídeo por dia, por quê, velho O Windows, ele atualizou Ele atualizou E vocês lembram que há um mês atrás, um mês e meio, que meu jogo tava travando pra caramba, tava nem conseguindo jogar Então, velho Alguma coisa eles atualizaram naquela época e parou, tá ligado? E voltou ao normal Eu tava até achando que era o meu PC, mas não, era o Windows Agora saiu a versão nova A 1803 Meu jogo começou a cair, mano Tipo, meu jogo não Tudo que eu fazia no PC Meu PC congelava Depois de 30 segundos ele voltava Acho que eu preciso de marcar Não consegui de cabeça aqui Meu PC, tipo, congelava, velho Congela, mas não dá nenhum erro Passa 30 segundos e volta O que tem algo estranho é que dá pra ouvir meu HD parando de funcionar, cara E não é o HD Esse que é o negócio que eu passei todos os programas e tava falando que o HD tá normal Tipo, dá pra ouvir o disco parando de girar ali no HD, mano Fala de escroto do caralho Mas vamos ver, cara Eu consegui, eu vi um videozinho ali, né Difícil achar um vídeo sobre isso Eu aumentei, foi a memória virtual do PC, cara A memória virtual do PC Eu botei 16GB, cara Meu PC tem 8GB E o cara falou que vai botar 16GB Vamos ver Se vai parar de travar, cara Ou se eu tomei multa Não Acho que esse negócio de radar que tem ali no minimapa Acho que não funciona ainda não Eles tiraram, tá ligado? O pessoal reclamou Ai, como é que tá falando também Eu tô vindo já direto processar Porque eu já peguei já as paradas ali, ó Já tá lotado aqui, mano Tava gravando tudo, mas Fazer o que acontece Ah, caralho O servidor tá quase cheio, mano Mãe, ó Falando mãe, cara Com você É quase cheio Tem uns 20, né Agora é uma hora da manhã, velho Tem uns 20 de cara aí Jogando Não, mas Nossa, velho Eu tô muito puto Que eu perdi aquele video, velho Tava um tiroteio na favela Tava gravando tudo, mano Tipo, de longe, né Só ouvindo os tiros Mas tava ficando top Perdi o video O video tá ali, tá ligado? Não deve ter o video, né Tipo, tá lá Só que tá sem áudio Por que adianta Não ter áudio? Não faz diferença nenhuma Vamos ali, vamos ali Será que eu tenho? Ah, tem que trancar o carro, né Sei lá Trancar aqui Só apertar o Vamos processar o que tem na minha mão E depois eu vou passar pro Pra parada lá Pro carro E pegar o que tem no carro O pessoal ainda não pegou A empresa lá, cara Tô dependendo deles, tá ligado? Pra eu pegar a empresa Acho que eles não tão lavando dinheiro ainda Tipo, tá lavando em 100, 100, né? Deixa eu ver se tem alguém no motoclub Deixa eu ver Anônimo Águia Online Sei lá Nem sei se existe esse código Entre eles Eu lembro daquele águia Águia que tá voltando por mim Que o cara bota ali, né? Agora tu não pensou se é águia online, tá ligado? Nada a ver, mano Os caras vão achar que É águia da polícia, velho Deixa eu ver aqui Calmei Anônimo Águia De moto Vamos ver se o cara vai se tocar Eu não sei se o cara tá online, velho Acho que não tá, não Águia de moto Águia de moto, velho Quem é que vai entender isso? Cara, isso é sono, velho Só pode Tô falando só merda Deixa eu ver Eu ia dormir Até novembro, mano É novembro, mano Porque novembro Se eu conseguir Vou já voltar com dinheiro bom Que eu vou pegar um PC Mas aquele PC top Para não trocar por durante uns Cinco, oito anos, velho Vou pegar a Core 7 Na GTX top Na GTX top Também Pelo menos a 1060, né De 6GB Já tá tranquilo Para jogar o GTA Vamos ver Vamos ver Quero pelo menos até novembro Até novembro não dá pra tentar fazer isso Deixa eu ver Tranquilidade, mano Tranquilidade E aí, em dezembro Se eu conseguir em dezembro A gente vai utilizar o meu outro canal Que eu tenho Que é só pra live, mano Parou aqui do lado Ih, helicóptero Helicóptero aí Aquela hora eu vi Ele corta a polícia, hein Rapaziada O inventário é cheio Fique esperto, hein Se eu vier, cara Aqui Eu tenho que jogar tudo fora Deixa eu ver como é Que tá o meu inventário Tem três aqui ainda Ah, tem que jogar Essas três aqui fora Vocês estão ligados É que vai dar merda Se eu não jogar Quer dizer Até cabia mais um, né, mano Que boa Eu joguei uma parada fora à toa Vamos ver aqui no veículo Porta-malas Colocar Dá Vamos pegar Trinta e três Igual a gente vai colocar tudo aqui Trinta Tranquilo e calmo Estamos aqui com setenta Foda Easy peasy Já vai se juntar Com aquele outro Foda que se o motoclub Estiver fechado, mano Como é que a gente vai entrar lá Este é o problema, mano Este é o problema Eu creio que tem alguém Sim do motoclub aí, cara Eu acho que aquele Onze ali Tá vendo Heisenberg Acho que ele é do Do motoclub Acho que ele é assim Assim, tá ligado Ele já lavou o negócio pra mim Então, rapaziada Deixa eu fazer aquele processamento Aqui rapidão E já volto aí com vocês Ah, é, tio Outra coisa que eu queria falar Eu tô achando Que eu vou pegar uma Eu não sei se eu espero Vou ver se eles conseguem Lavar pra mim Ô, caramba Vou ver se eles conseguem Lavar pra mim Que eu tô querendo pegar Uma arma Mas não é pistola, cara Pegar pelo menos Uma SMG, cara Pistola, não sei Pistola muito Todo mundo tem Porque é uma arminha Diferente Negócio que vai ficar caro, né Vai ficar caro demais Mas a gente tem que usar, cara Que a gente tá fazendo aqui Tem que usar Qualquer coisinha A gente já Larga o dedo Vamos botar 70 ali dentro Ah, porra Bate 70 não Tem que botar 32 lá dentro do Do carro Veículo Colocar 32 Cadê? Deixa ele ir Agora sim Agora o restante É nosso O restante fica no inventário Eu tô querendo pegar uma SMG Vamos ver se eles vão ter lá, né, cara Tem que ver Acho que eles tem a K Pistola Eu não sei se outras facções Ficam com Com arma diferente, né Tem que ver com eles lá do Motoclub Acho que o pessoal do Motoclub É os que vende arma, cara Vamos ver no mapa Acho que dá pra ver no mapa Calmei Motoclub E ó, pistola aqui no Motoclub Ah não, aqui também tem, ó Todos os pessoal aí das favelas conseguem, ó Pistola também Então eles também conseguem vender Talvez cada um vende um tipo de arma Tem que ver Só Observando Deixa eu ver no inventário Quanto que tá aqui Tá acabando já Já está acabando Só fazer aquele cortezinho rápido aí pra vocês Fiz finish Acabou, acabou Vamos lá para a base do Motoclub, mano E aí, o que vocês acham? A gente entra no Motoclub ou não? Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários aí Que a gente ia ter contato com os caras Pra gente tentar entrar no Motoclub, cara Mas vocês tem que deixar nos comentários aí Deixa a opinião de vocês, mano Eita, nós Será que eu preciso marcar ou sei de cabeça já, hein? Eu acho que vai ser de cabeça, sei lá, hein? Eu já sei que eu tenho que virar aqui Já sei também que eu tenho que virar aqui Já sei que eu vou ter que virar aqui E vamos aqui na frente Que aqui já dá pra gente Sai desse local Seria massa, cara, fazer um... Tá bom, ó Achei que tinha alguém batendo ali na parede Vai ser massa fazer um RP com os caras, tá ligado? Ó, os caras conseguiram roubar lá o banco do interior, mano Ó, o banco Bradesco Deixa esses manos lá, tchau Vamos continuar nós aqui É bom que a polícia tá toda lá pra cima Acho que fica maneirinho Um Harley Play ali no Motoclub, hein? Eu não entrei em contato com outras pessoas, né? De outros gangues Só entrei em contato com eles aqui do Motoclub Motoclub, cllub, cllub Aí vamos passar mil aqui nesse radar Toma multa não Não toma multa, vendo? E tomara que esteja saindo o meu áudio agora Dessa vez, né? Que eu tô gravando Porra Ó, os caras aí de novo, mano Aquela daquele mesmo carro que eu vi lá atrás, velho Os caras tão... Só fazendo produtos ilegais Fazer uma travadinha de leve Travadinha de leve Só travadinha de leve Travadinha de leve Como eu tava falando, eu não fiz, né? Não conversei com outros pessoal ainda Eu tô tentando pegar dinheiro, né, mano? Olha o meu dinheiro ali em cima Eu tenho dinheiro só sujo Eu só tenho que lavar aquele dinheiro Aqui nessa favela eu tava rolando tiroteio, mano O que eu falei pra vocês, ó O helicóptero da polícia tava ali em cima Tomando bala pra caramba, cara Isso é louco E eu tava só de longe Olhando, mas não deu, né? Vamos ver se tem alguém lá na... Na parada ali Uma da manhã, mano Agora que eu tô gravando Deve ser até mais Vamos ver, vamos ver Deixa eu mandar mensagem Anônimo Hague Entrando Já mandei a mensagem Deixa eu abrir o carrinho aqui Tem alguém lá dentro, eu acho Aquela porta aberta Trancada Minha porta tava aberta, mano De longe Que porra é essa? Será que tem alguém aqui dentro? Entrando aí, hein? Tô eu Tem alguém aqui, mano? Ninguém, ninguém Aí ferrou pra nós A gente só vai Só vai conseguir, tipo Lavar, tá ligado? Quer dizer, lavar não, né? Vender O Ou Ou Extras Mas tá tranquilo O negócio é que amanhã Quando eu acordar, né? Amanhã quando eu acordar Eu Entro em contato com o cara Pra ver se ele lava pra mim Ele lava não É, ele lava Nossa, eu tô ficando com sono aqui, velho Por isso que é ruim gravar Na madruga Deixa eu ver que hora agora Quase uma hora Dois minutos pra uma Então deixa eu lavar aqui o dinheiro Deixa eu lavar dinheiro, velho Deixa eu vender A parada aqui Isso aqui demora pra caramba Pra vender Aí eu volto aí com vocês Demorou? Então já volto Eita, moz Olha ali os caras morrendo ali, velho Tá tendo tiroteio em algum lugar aí, hein? Tá tendo tiroteio Bom, rapaziada Primeira leva aqui Já acabou, hein? Já tem que ali pegar mais Rapaz, tá morrendo gente, hein, mano? Tá acontecendo alguma coisa por aí, velho Já morreu uns cinco, velho Enquanto eu tava ali fazendo a parada Deixa eu acessar aqui Pegar aqui a parada do veículo Cento e oito Deixa eu voltar lá pra dentro Que eu ganho mais Deixa eu acessar Aqui dentro tá mais seguro Tudo mais tranquilão aqui E bora vender essa parada aqui Então já volto aí com vocês Rapaz, tá rolando uma treta ali no chat, mano Olha ali Quem é que tá aqui na meta? Tu se escondeu Correu porque você apontou a arma Dei tiro Os cara entrou Totalmente anti-RP Não escreve mesmo no anônimo Que meu ouvido não é penico Ela estava pra entrar Já, ô idiota Só tô fazendo Meu farm Você chegou sem saber E tá falando aí Gravamos Ah, já sei Quer que eu vá aí resolver? Tu apontou o quê? Tu apontou a arma pra nós Sou obrigado a ficar lá fora agora? Sim Estamos em ação Tá gravado Beleza Faz um clipe bem legal Me manda Beleza Os cara é foda Cada um Isso aí, cara O negócio Vocês não podem confundir O jogo com o polícia ladrão Isso que é foda Entrar só pra, tipo Meter tiro Essas coisas É foda Os cara só fica Nando de arma Pra lá pra cá Tá, aí você pode falar assim O cara tá falando Rallyplay de bandido Tudo bem, mano Mas porra, velho Faz o que o bandido O bandido faz O bandido não fica 24 horas Com a arma na Para lá e pra cá, não, mano Aí você fala assim Tem sim na favela Tá, tudo bem Mas os cara O cara faz alguma coisa, né, mano Vai em festa Vai em um monte de lugar, né Vai em venta O cara não é 24 horas Bandido, não, mano Ele dorme Ele faz outras coisas Mas não deixa de ser bandido Então Esquece o que eu falei Que eu já falei Muita coisa E eu tô com sono Ah, caralho Cara, vai faltar muito aqui ainda, mano Deixa eu ver aqui Dinheiro Trinta e três mil Seiscentos e sessenta Vinte e nove Vinte e nove Deixa eu pegar aquele que tá lá no carro logo Eu fico tranquilo Já faço tudo aqui, tá ligado Cara, aquela ponte lá no fundo tá massa, né Ponte da estalhada Vou ter que ficar esperto aqui Que os caras de gangue entraram aqui, mano Susto Essa porra, esse carro abriu Achei que era alguém, mano Os carros de NPC que parece play, mano Aqui tá dando aquelas arrancadas O negócio é isso Se você não tem arma Aí você fica tomando um susto À toa Agora se você tiver uma arma, não Aí é outros quinhentos Cadê? Cinquenta e quatro É, a gente vai bater aqueles quarenta e cinco mil Se não me engano, dinheiro sujo A gente vai ficar com noventa mil Noventa mil, mano Se eu entrar pra facção Os caras Vendem Eles lavam, né Mas Acho que é de graça, mano Pra quem é da facção Não tem taxa Não tem taxa, tá ligado Noventa mil, noventa mil É só pra quem é fora da facção Deixa aí nos comentários O que vocês acham Entra aí no No motor club, mano Motor club Calma que eu já volto aí Aí rapaziada, terminei, terminei, terminei Aleluia Vamos logo, mano Nossa, ficou de ir já, velho Vamos ali, vamos ali Que eu tenho que guardar esse negócio No último vídeo Você viu que o cara quase pegou nós Ipa, 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 ipa Polícia Polícia, polícia Fecha, fecha aí Eu vou ver um barulhinho Pim, pim Calma aí Inventário Dinheiro sujo Quarenta e quatro mil e seiscentos, mano Eu não posso sair agora A polícia tá ali fora, velho Deixa eu ver Se essa garagem é a única, velho Eu não consigo usar a garagem no motor club Isso que é foda, velho Tem uma aqui E essa aqui é do lado, mano É essa aqui que a gente tem que ir Só que pode ter polícia aqui na região, mano Se pudesse pegar nós com esse tanto de dinheiro, velho Vamos lá Calma aí Deixa esse carro passar Ó Será que isso é carro de play, velho Puta que pariu, velho Foda-se 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 Calma, calma Abra o carro Bora lá Bora lá, hein Por favor Eu tô com sono Não me faça Fugir desse momento É desvantagem Pra quem tá com sono Vamos aqui Passar aqui direto Ver se tem alguém Tem não Deixar os carrinhos aqui Guardar Vamos aqui de novo Possuídos O quadrado Ai, porra Veículo Porta-mais Colocar 44,640 E vamos guardar Tranquilão Tranquilão De dia É Maria De noite É ju Então é isso aí, rapaziada Vou terminar com o vídeo por aqui Foi mal aí Com ter ação, mano É só pro canal não ficar parado, cara Beleza? Eu quero manter um vídeo pelo menos por dia, velho A gente já tá quase três meses aí postando vídeo por dia, demorou? Então deixa aquele like Eu vou tentar no próximo vídeo Comprar Tentar lavar esse dinheiro, né, velho? Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar lavar esse dinheiro E também eu vou tentar comprar uma arminha, né, velho? Vamos ver Se não der pra comprar SMG Eu não vou gastar dinheiro com a K Porque a K é cara pra porra, mano Acho que é uns 100 mil, velho Então não dá pra investir isso tudo agora Aí eu pego uma pistola, beleza? Então deixa aquele like Deixa a sua opinião aí sobre entrar no Motoclub Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau